Oi pessoal, você que está acompanhando o Repórter Fala Série nesse momento, chegando aqui, lá de Capim Grosso. Aproximar aqui nesse momento, o Rubecão trazendo um corpo lá de Capim Grosso. Claro que a gente vai passar mais um palazinho, mas a gente vai acompanhando. E esse lá dentro. Aqui tem um corpo. Tá aí pessoal, foi uma descarga elétrica. E o corpo está chegando nesse momento aqui, claro que não tem um ônibus, mas a qualquer momento a gente pode abraçar você, você que está acompanhando. A família está chegando nesse momento aí, a família desse rapaz, desse homem. Está trazendo um documento, rapaz, ninguém já não sabe o nome ainda, mas foi uma descarga elétrica. Choque. Repórter Fala Série fazendo esse registro aqui nessa noite já, noite de terça-feira. Nesse momento, vai ser tirado o corpo dessa pessoa que se encontra aqui. Tá aí pessoal, aí é onde a gente vê que acaba o fim, né? Eita! Sofrimento para a família, né? Enfim. Repórter Fala Série, você que está aí sempre acompanhando a programação. Atirando nesse momento, esse barulho é tirando o corpo dentro do rabecão, né? Para colocar em cima da mesa, né? Para, naturalmente, vai ser liberado amanhã. Hoje é terça-feira, né? Já noite. Claro que a gente vai ficar aguardando aqui a família chegar para falar um pouco mais a respeito, mas... Dessa descarga, essa descarga elétrica, né? Esse senhor, ele levou um choque e não resistiu. E a gente, em qualquer momento, a gente pode passar mais informação para você acompanhando.